Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, que esse ano é ano de mudança, a gente já sabe né, tem a janela do Promote, tem muitos modelos novos vindo por aí e muitos modelos que estamos na expectativa que chegue por volta do ano que vem, mas, pelo que tudo indica, meus amigos, a Honda tá fazendo mais uma promoção, exatamente, e o mais incrível disso tudo é que não chega na gente de uma forma rápida, não é verdade? Nós que somos aqui canais de notícias, nós nem ficamos sabendo disso, saem portais de notícias, mas não saem com muita frequência em outros portais que a gente costuma olhar, e me mandaram essa promoção que a Honda tá fazendo em um dos seus modelos, eu falei, cara, é super válido, eu tenho que trazer pra galera pra mostrar como que é a movimentação da Honda e como que vai ser um desses 10 modelos que a Honda trará até 2025. Olha, eu posso adiantar pra vocês, eu já meio que esperava sobre esse modelo, mas eu não esperava uma promoção dessa, tá? Então vem comigo aqui que me mandaram essa matéria, então eu vou ler aqui pra vocês toda a promoção que a Honda tá fazendo, que ó, é uma promoção meio, né, vamos ver aqui no vídeo, vamos ver e você comenta aqui embaixo, tá? Lembrando que se você gosta de vídeos assim, por favor, se inscreva aqui embaixo, confira o seu sininho, tá? Lá ele, confira o sininho aqui pra ver se tá ativado, e outra, se você precisa do seguro, corre, tô sentando aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, hein, Padua? Chama ele lá e fala que vem pelo garagem, eu disse, bora! Bom, cá estamos nós no site Motociclismo, e já começa daquele jeito, Honda oferece PB500 com seguro grátis até o final de junho, olha só que interessante, né? Quando que a gente viu uma posição dessa, principalmente o seguro grátis, a gente sabe que grátis não tem nada, né? Com certeza isso aqui tá embutido no preço da moto, né? É uma chamada de matéria bem, assim, chamativa, né, pra chamar a galera e lá, bora, gente, tô dando aqui uma promoção, tá? E isso aqui foi uma matéria escrita no Motociclismo por William Teixeira, tá bom? E foi publicado dia 16 de maio, tá bom? E aqui fala mais um pouco, né? A Honda anuncia uma ação promocional para o CB500F, válida até o final do mês de junho, Clientes que comprarem a moto no período terão um ano de seguro grátis com cobertura contra roubo e furto O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que eles estão querendo livrar logo o estoque que tem lá, dando ali um benefício Em vez de baixar o preço, dar uma promoção, não, eles vão dar um seguro pra fazer a galera comprar Nós já sabemos que a Hornet 500 já está confirmada pro Brasil, e com toda certeza será um dos 10 modelos, né? Que a Honda prometeu aqui no Brasilzão até 2025 Então, essa promoção aqui, promoção, né? É uma forma de meio que atrair a galera pra comprar as últimas unidades do CB500 E se a gente puxar um pouco, né? Sobre uma matéria do mobilidade estadão, a gente consegue ver que a nova Hornet 500 já vai substituir a CB500F Ou seja, estão querendo queimar o estoque, né? Estão fazendo uma promoção Ó, gente, estamos dando seguro aqui, viu? Quem quiser comprar a CB500F está aqui agora Isso está refletindo diretamente também no número dos emplacamentos que eu já vou mostrar pra vocês Mas o mais engraçado disso tudo é o preço que está a CB500F, né? Todo mundo sabe que é uma moto muito boa, espetacular, na verdade, mas o preço dela não ajuda, né? E pelo que tudo indica, ela está com os dias contados aqui no Brasil E estará vindo a nova Hornet 500 Que foi um divisor de águas ali em relação ao design Mas em questão de tecnologia, não tem como negar que a Hornet 500 é muito superior à CB500 Isso é indiscutível, tá, meus amigos? Inclusive, eu fiz um vídeo já falando da Hornet 500 Mas é uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável, tá? Falando um pouco mais sobre a Hornet 500 Ela tem controle de tração, garfo telescópio, ABS de série, enfim Tá? É uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável Painelzão zica demais Esses painéis... Olha só pra você ver como que a Honda trabalha Esse painel aqui, que vocês estão vendo aqui na foto É um painel nível top de linha, certo? E a gente só vê a Honda colocando esse nível, esse tipo de painel Numa moto, né, bem trabalhada pra cima Coisa que a gente já viu diferente na bajagem, por exemplo Que já, um painel desse já tá na NS400, né? Não com esse nível, assim, de colorido, né? Que parece uma televisãozinha Mas o da NS400 é tão bom quanto E tem o sistema de navegação muito eficiente Igual o que tem nesse painel É lógico que não é o mesmo painel, mas vocês entenderam, tá? Então, enquanto a Honda coloca numa moto De 500 cilindrados, que custa fácil, mais de 40 mil reais A gente pode ver que a bajagem Numa moto bem inferior, né? Por assim dizer Já coloca um painelzão desse daqui Outra coisa também que chama muita atenção É o número de emplacamentos Que é a CB500, tá? Com essa promoção, né? Que soltaram meio que de forma Silenciosa, por assim dizer Já teve um acréscimo de 22% Se eu não me engano, deve estar tendo algo do tipo também Na CB500X Porque no mês passado Ela já teve um boom de emplacamentos Muito gigantesco E esse ano Ela ainda está mantendo com 5 Esse ano não Esse mês Ela ainda está mantendo com 5% De saldo positivo Vamos dar uma olhada Como que está o site WebMotors Antes da gente ir no site WebMotors A gente tem que conferir o PPS, né? 40.600 esse cara 40.000 ACB500, meus amigos Beleza? Vamos ver agora como que está O do site WebMotors E aqui a gente já consegue ver Que algumas cidades Estão precificando o mínimo do PPS, né? E essa aqui, ó De Juiz de Fora, Minas Gerais 40.660 reais, tá? Vocês sabem muito bem que eu sou totalmente contra a Agio, né? Meus amigos E olha 2.000 reais de Agio 42.490 É um absurdo, né? E a gente pode ver Que 2.024 Tá por 42.490 Você vê que é a mesma loja Que postou várias vezes A mesma moto Só pra manter ali O anúncio em cima Mas a gente pode ver Que a moto se mantém 42.500 42.990 E agora também Dando seguro grátis, né? Comenta aí o que você acha Comenta Mas uma coisa é fato, viu meus amigos A Honda, ela está fazendo isso Meio que para liberar o estoque Porque ela precisa liberar o estoque Para a nova leva Que virá da Hornet 500 Que é uma moto De catálogo global E essa Hornet 500 Ela é bem mais tecnológica Do que a CB500F Que é vendida aqui no Brasil Há anos Eu só acho que a Honda Ela deu uma banalizada No nome Hornet Porque todo mundo sabe Que Hornet Tem um peso muito grande Aqui no Brasil Principalmente, né? Pra minha geração Que acompanhou toda essa história Então Eu não acho que Hornet 500 Hornet 1000 Aí na Índia Tem a Hornet 250 Tem o Hornet Pra todo lado agora Então Eu acho que eles deram Uma banalizada no nome Não sei, né? Comenta aí o que vocês acham Mas a Hornet 500 Ela é superior Se a gente analisar A ficha técnica Ela é superior A 500F Mas comenta aí O que você acha Dessa promoção da Honda Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto É nóis E até daqui a pouco Fui! Tchau! Tchau! Tchau!